Camisa de time R$14,99, dá só uma olhada nessa qualidade, gente, bordadinha com acabamento perfeito, impecável. Temos do tamanho P ao tamanho GG R$14,99, é o maior fornecedor de camisas de time que nós temos aqui no Brás, direto da fábrica pra vocês. Temos camisa tailandesa de R$35,00, isso mesmo, gente, é o preço mais barato que vocês vão encontrar e dá só uma olhadinha. É primeira linha, gente, é impecável, R$35,00, eu garanto pra vocês que é o preço mais barato aqui do Brás. Tailandesa, lançamento R$80,00, e dá só uma olhadinha nessas que acabou de chegar, gente, são todas peças de lançamento R$80,00. Gente, nós temos conjunto masculino de R$75,00, e dá só uma olhadinha na qualidade desse conjunto. O acabamento deles é perfeito, impecável, bordadinho, tem opção de tamanho, olha a qualidade, R$75,00. Temos esse modelinho aqui também, que sai a R$50,00 o conjunto, e dá só uma olhada, gente, na qualidade. Tem bolsinho, deixa eu mostrar pra vocês o tecido de pertinho, ele é bordadinho, esse sai R$50,00. Temos também o conjunto infantil de R$17,00, e olha só que lindo, gente, esse nós temos do tamanho 4 ao tamanho 16, R$17,00. Agora nós temos esse conjunto aqui que também a gente acabou de chegar, lançamento aqui na loja, R$75,00. E olha só que lindo, esse nós temos até o tamanho GG, várias cores, R$75,00. Corta-vento, R$50,00, do tamanho M ao tamanho GG. Temos conjuntinho infantil, gente, primeira linha, o acabamento perfeito, impecável, R$17,00, isso mesmo. Aqui na loja eles trabalham do tamanho 4 ao tamanho 14, todas as peças deles é de altíssima qualidade, e esse infantil é o lugar mais barato que vocês vão achar, é aqui na Jurema, gente, R$17,00 com essa qualidade, do tamanho 4 ao tamanho 14. Temos regata de basquete com acabamento perfeito, impecável, olha só o tecido, gente, R$19,00. Temos do tamanho P ao tamanho GG, R$19,00. Bermuda, R$20,00, do tamanho M ao tamanho GG, temos todas essas cores.